Menina, diga ao seu pai, e seu pai, diga a sua mãe Menina, diga ao seu pai, e seu pai, diga a sua mãe Que há um certo rapazinho que lhe quer muito bem Que há um certo rapazinho que lhe quer muito bem Subi um dia a mais alta montanha que a terra tem Subi um dia a mais alta montanha que a terra tem E nada maior lá via que o amor da minha mãe E nada maior lá via que o amor da minha mãe Abra com a terra e mais alta montanha que a terra tem E nada maior lá via que o amor da minha mãe E nada maior lá lá via que o amor da minha mãe